Eram quase três horas da tarde de quinta-feira quando o empresário natalino da Cunha Neves, de 51 anos, foi executado a tiros. O que chamou a atenção de tanta gente foi o local em que o crime ocorreu, ao lado do Banco do Brasil, na região central, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Testemunhas disseram à polícia que o empresário chegou, estacionou o carro e saiu do veículo. Foi neste exato momento que dois homens em uma moto chegaram. O carona desceu e efetuou vários disparos utilizando dois revólveres. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os dois homens fugiram por esta rua que dá acesso à Avenida Jamari. E segundo informações preliminares, o infrator teria chegado até o local fazendo uso da Avenida Canaã e empreendido fuga por essa via transversal aqui na 4ª rua. A execução do empresário em plena luz do dia e diante de tantas testemunhas, chamou a atenção da Polícia Civil. Para o delegado, uma demonstração de que os assassinos estão cada dia mais audaciosos. Novamente um crime na Avenida Canaã, em plena luz do dia, no centro da cidade, o que nos deixa um pouco perplexos. Várias diligências da Polícia Militar foram realizadas, mas até o desfecho desta matéria, ninguém havia sido preso. Várias diligências da Polícia Militar